Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na nossa live tão sonhada, chegou o nosso momento, né? Chegou o momento aí do nosso lançamento do nosso livro e hoje eu vou aqui compartilhar com vocês o nosso livro. Tá bom? Então aqui estamos, ó, os bastidores. O que vai acontecer aqui? Nós vamos fazer agora a live do lançamento do livro. Nossa, e essa preparação toda aí. Os bastidores são a melhor parte, né, gente? Olha só. Por favor, né? Tem fio no chão, tem papel, tem... Por trás das câmeras ninguém vê, né? O trabalho que a gente passa. Só vê, como é que fala? Só vê os níquel que a gente ganha, mas os tombo que a gente leva, né? Ai, amor, deixa eu pegar o meu celular de novo ali. Pega o meu celular que eu preciso ver qual das minhas compartilhou daí a live pra elas ganharem daí e também participar do sorteio daí, né, que vai ser ao vivo. Então vamos lá, vamos ver quem compartilhou a página. E aqui nós estamos tudo trabalhando junto, né? Vamos ver se a gente consegue preparar aqui E essa preparação aí, Marda, onde é que vem? Esse aqui vem de tudo lá da Darô, gente. Esse aqui é tudo lá da Darô. Eu já fiz outro vídeo compartilhando como que ficou, né? Toda parte do outro vídeo. Esse aqui é tudo de lá. Tá bonita, hein? Simplesmente apaixonada, né? Tá tudo muito bonito. Olha só que lindo que parece assim. Qual a cara da riqueza, né? Temos aqui iluminação, iluminação, temos uma árvore aqui que parece uma selva amazônica. Temos iluminação na árvore. Pensa na cara da riqueza. Eu fui o pobre, querido, não me lembro. Que a gente é dessas, né? Tá, e o principal, né, que tá... Tô aqui. Ah! O principal sou eu, é! Tá bom? Não, eu não disse que não. Tcharam! Esse aqui é o primeiro livro que eu separei, porque esse aqui é um presente, né, pra uma pessoa que vai participar, que tá aqui dentro também da história desse livro. E eu falei que se um dia eu fizesse esse livro, eu ia dar o primeiro pra ele, que foi o rapaz que participou do curso do SENAC. Já pedi autorização pro meu esposo, tá, gente? E daí eu vou dar pra ele, como é o primeiro livro que eu abri já, pra verificar se tava tudo certinho nas caixas e tal, né? Pra contar, de verificar as folhas, tudo. E daí eu separei esse aqui pra ele. Então, estão preparados? Vai mostrar o abeiro? Tcharam! Tcharam! Eita! Que tá bonito, hein? Esse é o nosso livro. Estou simplesmente muito emocionada e feliz, né? Ó, atrás dele. Tem várias coisas aqui dentro. Também tem o nosso, como é que é o nome disso aqui? Marcador de página. Sou péssima, né, pra lembrar. Também simplesmente maravilhoso. E o nome do livro é O Não Você Já Tem, Corra Atrás do Seu Sim. Se você quiser o seu, é só entrar em contato aqui embaixo, no telefone que eu vou deixar disponível aqui embaixo. pra você ter acesso também. E eu envio gratuitamente para todo o Brasil. Então, agora é a tua hora, né? Norma, você tá muito linda, hein? E essa maquiagem vem de onde? Essa briga que foi a Thaís que fez pra mim. Thaís Make Hair. Eita! Como é que é que ela falou que mandou pra mim? Mandou uma boneca. Não, uma Barbie. Uma Barbie. Ah! Obrigado, tá, Thaís? Thaís, muito obrigado pela maquiagem. Também quero pegar meu papelzinho que tinha caído no chão, tu viu? Sei lá. Tem um papel aqui no chão que as... Olha, eu colei um negócio. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar uns agradecimentos aqui, colo até um pouquinho. Deixa eu deixar aqui os agradecimentos que caíram no chão. Segura esse papel na mão, você não vai conseguir ler aí. Ó, quero agradecer a Thelma da Cores de Valor, esse mocinho, só pra mim saber uma referência. O Fernando, que fez todas as fotos do livro, foi o Fernando que fez pra gente, tá? O Portal da Cidade, por ter divulgado todas as redes sociais, divulgando, referente ao lançamento do livro. Também quero agradecer a Júlia, né, que fez toda a estrutura desse livro aqui. Eu já agradeci um monte as meninas, mas quero deixar aqui reforçado o agradecimento. É, a Dara Eventos pelo Cenário, super maravilhoso, que a gente vai fazer várias fotos aqui agora. A Thaís, né, que fez a minha make hoje pra eu preparar aqui. A Elisete da Júlia Imóveis também faz parte de tudo isso, né, faz parte dos nossos sonhos, né, das nossas conquistas aí. E eu tô muito grata a Deus pela vida dela. A todos os meus familiares e amigos, que mesmo sem entender o meu trabalho na rede social hoje, compartilham, curtem, comentam, né, sabendo a importância que tem isso pro meu trabalho. Então, muito obrigada a cada um de vocês que fazem isso, porque realmente é muito importante pra mim, que trabalham organicamente. Então, muito obrigada ao meu esposo maravilhoso, né, ao meu esposo, que tá sempre aí adotando os meus sonhos. Eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Te amo, querido. Ó, ó. Te amo também. É... E a todas as pessoas da gente que acompanha aqui no Facebook e também os meus seguidores lá do Instagram, que estão todo dia comigo. Então, muito, 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 muito obrigada. Essa conquista aqui não é somente minha, é nossa. Tá? Esse aqui não é somente meu, é nosso. Vocês fazem parte de tudo isso. E... Só pra avisar vocês... Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Essa é pra vocês. Tá bom, gente? Vou deixar vocês aí, porque eu preciso resolver... Já chega de falar, porque não é a live ainda, tá? Ah, mas tá bom. Fica cansada de tanto falar. É, mas... Eu não tô conseguindo... O que que é aqui? As caixas de todos os livros? Aí é caixa. Nossa, quanta coisa! Tem mil livros aí pra vender, amor. Eita! Tem que ralar agora, hein, negrinho. Tá preparado? Você que é a vendedora. Tá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!